Olá, meninas! Novidades pra amanhã, terça-feira. Gente, lembrando o nosso horário da meio-dia às seis por enquanto, tá? Eu respondi algumas meninas do correio, amanhã eu termino de responder. Gente, gostou... gostou não. Os valores que eu falo já estão com desconto, mas quer fazer no crédito, pode fazer até em 18 vezes. E lembrando que a gente tá no Face, curte lá no Instagram, curte lá e no YouTube, curte lá, gente, pra ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Olha esse casaquinho. Gente, é lambatida, ele é forrado, maravilhoso. Ele é tamanho... que tamanho... ele marca G, meninas, mas não é um G muito grande, não, tá? Ó, serve pra mim, meninas, pra vocês terem uma noção. Eu visto G, mas não é um G grande, né? A Melca ri, mas não é um G grande. Ó, olha, gente, que lindo, ó. Lindo, ó, serviu certinho. Então, 42, 44, tá? Maravilhoso, lindo, gente, forrado. Sabe quanto? 60 reais a pena, gente, compensa muito. Gente, agora, olha este blazer, tá? Ele vem até o botãozinho extra, ó, dois botãozinhos. Nada mais, nada menos que um TNG. Olha que maravilhoso, lindo. Ele marca tamanho... que tamanho que ele marca, Melca? Esse aqui, vamos ver. Ele marca tamanho G. Meninas, ele, eu vi na loja, 300 e pouquinho, tá? TNG, quem conhece a marca, gente, olha, ele é lindo. Ele vai tá por 80 reais, gente, mas tá 320 e alguma coisa. 80 reais da TNG, lindo. Veio também esse aqui. Gente, esse aqui é super quente, é legal que é unissex. Olha, forrado, ó. Tem até bolso aqui na frente, lindo. Esse aqui, gente, ele é tamanho M, tá? Mas é até um M grandinho, eu achei, viu, meninas? Ele vai tá por apenas 50 reais. Mas esse aqui, pra quem anda de moto, é ótimo. Agora, gente, esse conjunto aqui, eu vi só a blusa, tá? Depois, quem quiser, pesquisa aí. Por R$254,00. Essa marca aqui... Ai, gente, eu não sei falar, eu só sei que é cara essa marca. Olha que lindo. Olha que maravilhoso esse conjunto. Super quentinho. Ele é um tamanho GG. Ele é a blusa. E ele é a calça, gente. Só a blusa eu vi por R$260,00 e pouco. Tá? Imagine o conjunto. Olha que lindo. Está impecado. Eu acho que a pessoa usou uma única vez. Ele é tamanho GG. Gente, um conjunto desse, você vai pagar quase R$500,00 com a dessa marca aqui, ó. Vê aí no Google pra vocês verem. Aqui, a gente vai pedir R$120,00 o conjunto, gente. Muito barato. Então, ó. O marido, você usa GG, compensa. Pega porque compensa. Lindo, gente. Veio também esse cardigan amarelo. Olha, ele é um pouquinho mais compridinho na frente. R$18,00, tamanho P. Veio essa blusinha de friozinho lilás. Olha que cor linda. Está por apenas R$18,00, gente. Tamanho M. Veio essa também, ó. Lindinha de lãzinha. Ela é tamanho P ou M, R$18,00. Essa daqui, gente, ó. É com zíper, tá? Ela é tamanho... Um G pequeno, né, Melco? Veste um P, um M, tá, meninas? Olha que gracinha. R$18,00 apenas. Veio também essa outra, tamanho P. Um detalhezinho aqui. R$18,00. Ó, mais essa daqui de corujinha. Veste um P, veste um M, R$18,00. Cardigan, gente, todo de poazinho. Olha que lindo. Ele é um tamanho M, R$22,50 apenas. Essa jaquetinha também é boa, gente. Olha, ela é forradinha. Linda essa jaquetinha. Tem bolsinho aqui também. Ela é... Veste um P, veste um M, tá? Ela está por apenas R$22,50. Moletãozinho básico. Ele também veste um M, tá, meninas? R$18,00. Olha, gente, mais uma blusinha. Que lindinha essa de frio, mais curtinha. Tamanho M, por R$18,00. Ai, gente, olha que lindo esse. Que diferente. Gente, essa blusa eu achei hiper, mega diferente. Olha a cor dela, que linda. Ela é tamanho G. Está por R$31,50, gente. Marabigold essa daqui. Veio também esse blazer. Lindo. Olha, as meninas que usam tamanho R$36,00. Está por R$36,00. Blusinha, gente, de soft. Não é soft. Sei lá o nome disso aqui, gente. Estilo um veludinho. Olha, com toca. É bom pra academia também essa daqui, viu, meninas? Tamanho G, R$36,00. Mas agora para tudo, gente. Olha esse casaco. Que coisa diferente. Importado, tá, gente? Tamanho em Rússia. Olha que chique. Gente, olha que lindo. Maravilhoso. Ele marca tamanho M, mas veste um G, tá? Olha, gente. Não, só isso que é legal de brechó, né? Tem coisas que... Você acha coisas diferentes, coisas que compensam. Olha aqui que coisa mais linda. Importado. Ele vai estar por apenas R$100,00, meninas. Gente, é a coisa mais linda este casaco. Olha que lindo. Veio também esta blusinha de frio, tamanho G. Deixa eu tirar aqui. R$27,00, meninas. Ó, R$27,00. Veio esta daqui. Ela é tamanho M. R$18,00 apenas. Ó, R$18,00. Gente, esta daqui é masculina, tá? A gente vai deixar ali nas de frio. Olha que linda. É desta marca aqui também, ó. Hipicur, acho que fala assim. Olha, ela é forrada esta camisa. É xadrez, né? A camisa é xadrez, mas ela é forrada. Super quente. Vai estar por R$40,00. E ela é tamanho G. Olha que peça mais linda. Gente, este coletinho, o zíper, está com probleminha. Então, vai sair R$27,00. Ó, está novinho. Tá? E ele é tamanho M. Esta daqui também é unissex. Ela é da TNG. Marca top. Olha que linda. Tamanho M. R$31,50. Essa... Ai, tem mais um aqui que caiu. Espera aí. Olha esse também, tamanho P, mas veste um M também, tá, meninas? Ó. Super quentinho. R$36,00, gente. Olha. Quentinho. Tá? R$36,00. Veio essa blusinha da Coqueta, tamanho M. Manguinha comprida, por apenas R$18,00. Olha essa daqui, gente. Que linda. É da Carol. Carol Orbeck, alguma coisa assim, gente. Olha, eu só sei que é marca boa, tá? Olha, com esse tecidinho podrinho, né, que fala. Ela está por R$31,50. Ela é um tamanho M, gente. Olha que peça linda. Veio também esta camisa. Tamanho M. R$22,50. Olha que show. Essa daqui a gente está vendendo super bem. A gente conseguiu mais uma, meninas. Ó, R$31,50. E fica linda atrás. Ela fica um pouquinho mais compridinha. Ela marca G. É um R$42,00, tá? R$44,00. R$31,50. Esse aqui, né, aqueles camisão que está usando agora, que você pode colocar. Ó, bem comprido. Você pode colocar um... Aqueles... É... Como que fala? Coletinho. Coletinho por cima, né? Olha que lindo, gente. Ele é tamanho GG. R$36,00 apenas, tá? Vamos de calça agora. Calça da costume. Quem conhece essa marca sabe que é uma marca boa. Ela veste... Olha, gente, o detalhe aqui. Ela veste tamanho P. Está por apenas R$36,00. Calça camuflada. Tamanho 42. Olha, ela tem esse rasguinho aqui, tá? Nas duas. É o modelinho dela. Ela está por R$31,50. Calça resinada. Tamanho 44. Da Chopper, gente. Marca ótima. Olha que linda essa calça. Da Chopper. Ela está por R$36,00 apenas. Mais uma calça tamanho 42. Olha que linda, gente, essa calça. Tamanho 42. Por apenas R$36,00. Gente, olha essa também resinada. Essa daqui é tamanho 42. Essa daqui já é um pouquinho mais flare. Linda. Por apenas R$36,00. E veio essa também, tamanho 42. Não é um 42 muito grande não, tá, meninas? Eu acho que um 40 fica melhor. R$27,00. Pantacur. Veio essa Pantacur. Ela é tamanho GG, mas veste um G também. R$27,00. Essa daqui, gente, essa calça é nova, tá? Nova, nova, nova. Olha que linda. Ela é tamanho M. R$40,00, gente. Nova, calça nova. Veste um P também. Veste um P também, tá? Vamos lá para as blusinhas. Que hoje a gente fez tudo por sequência. Olha essa peça que linda. Vamos, peraí. Ô, meu pai. Pronto. Ela é tamanho G. Gente, olha que peça linda. R$27,00 apenas. Nessa peça maravilhosa. Blusinha, gente. Ela marca G, mas é um G pequeno. Olha o detalhe dessas blusinhas. Olha que linda, gente. Ela está por R$18,00. Veste um M também, tá? Mais uma blusinha. Mais uma blusinha básica. R$18,00, tamanho M. Mais outra blusinha. Essa daqui é um tamanho M. R$18,00 também. Olha esse croppedzinho, gente. Ele marca G, mas eu vou deixar no M, tá? R$18,00. Essa blusa eu achei super mega diferente. Olha, com detalhe em jeans. R$22,50. Ela é um tamanho M. A academia agora veio, meninas. Olha. Veio essa daqui, tamanho G, mas veste um M, tá? Um G mesmo, 42. R$22,50. Gente, novinho da K2B. R$27,00. Ele é tamanho, deixa eu ver. Tamanho M. Olha que top lindo. Regatinha, R$18,00. Tamanho M. Regatinha de academia. Topzinho de academia, R$18,00. Esse aqui é um tamanho M. Shortinho da K2B, gente. Achei lindo. R$27,00. Olha, gente. Com esse aqui, que show. R$27,00, tá? Agora, vamos para a saia. Saia veio uma só. Essa daqui, tamanho G. R$31,50, linda. Blusinha veio esta. Manga curta. Tamanho G. R$18,00. É um G pequeno, tá? Essa blusinha. Gente, olha este macacão da Bali. Que coisa mais linda. Ele está por R$54,00. E ele é tamanho M. Gente, olha que lindo. R$54,00, um macacão novo da Bali. Vem este vestido também, ó. Lindo este vestido. Ele é tamanho G. Ele é novinho, ó. Vem este cinto maravilhoso dele. Está por R$36,00. Mais um vestido. Ele é também tamanho G. R$36,00. Esse aqui é com forro, tá? Este macacão pantacurro. Gente, olha que lindo este macacão novo, tá? Este é novo. Ele está por R$36,00 apenas. E ele vai ser um tamanho M. Veio este outro macacão também novo. Por R$36,00. Este aqui é longo. Este aqui é um tamanho G. Veio este vestido. Olha que graça, gente. Básico para usar com tênis, né? R$27,00. Ele é um tamanho M. E veio este shortinho. Tamanho 44. Saia short. Short saia. Olha que lindo. Por apenas R$36,00. Vamos para o sapato agora. Gente, veio esta molequinha. Ele é um tamanho R$33,00. Olha que graça. R$27,00. Vieram dois tênis, gente. Este aqui custa R$179,00. All Star Converse. Usado uma única vez. Original, tá? Está impecável. Olha que lindo. Gente, ele é um tamanho R$37,00. E ele está por R$60,00. Ele custa R$180,00. A pessoa usou uma única vez, gente. O que está usando agora. E veio este coloche. Que eu também vi, tá, gente? Pode ver lá. Pesquisar. Que eu vi também. Está R$199,00. Usado uma única vez. Acho que eu uso só dentro de casa. Porque está impecável, ó. Olha que lindo. Lindo, gente. Este aqui também é tamanho R$37,00. Está por R$60,00. Gente, está R$200,00 na loja. Aqui você vai pagar R$60,00. E é novo. Deixa eu ver se é R$37,00. Mas é assim, gente. Deixa eu ver. Ah, é tamanho R$37,00. Gente, olha para o friozinho. Olha que lindo. R$60,00. E na loja custa R$200,00. Então, compensa muito. Estão lembrando o nosso horário. Amanhã, da meio-dia às seis, tá? Sobre desapegos. A balança está pegando. Estou pegando. Mas depende da roupa, né, gente? A gente está querendo roupa assim que vende rápido. Roupa que a gente consiga vender. Sem furo. Sem rasgo. Não descascando. Roupas atuais. Ou aquelas roupas vintage que dá... Que é atemporal, né? Que fala atemporal. Alguma coisa assim. Então, a gente está pegando também, tá? Mas então, assim. Se você quiser, chama no WhatsApp. Se quiser, a gente marca para você vir. Ou você quiser mandar foto. A gente já fala se ficou ou não. Tá bom? Tchau, meninas.